Sejam muito bem-vindos! Está começando mais um episódio do Cruzeiramento Repórter. Eu sou o Matheus e hoje o Cruzeiramento Repórter trazendo uma notícia não muito boa para o cruzeirense. O Cruzeiro divulga hoje na manhã do dia 21 do 9 que o Wellington Nem teve lesão na coxa direita confirmada. Ele que saiu machucado do jogo contra o Vasco, apontando dores e tal. Fez um exame, saiu o resultado desse exame. O Wellington Nem tem a lesão na coxa confirmada pelo Departamento Médico do Cruzeiro. Uma notícia horrível, venho aqui falar um pouco sobre. Antes de mais nada, eu peço para você, caso você tenha caído aqui de paraquedas, se inscreva no canal e deixe o like. Que é de muita ajuda para a gente estar chegando para mais torcedores através dessas inscrições. Então, se você puder estar ajudando o canal, eu agradeceria muito. Falando do que eu vim falar aqui, que é do Wellington Nem, uma notícia lamentável. Vai ser uma perda gigantesca para o Cruzeiro, para o time do Cruzeiro, essa falta do Wellington Nem. E daí vem o título do vídeo. Existe vida pós lesão de Wellington Nem? O Cruzeiro tem condições de suprir essa ausência? Analisando o elenco que a gente tem, eu vejo que para a posição que o Wellington Nem vinha jogando, que é aquela posição um pouco mais centralizada, mais próxima ali do centroavante, enquanto tem outros dois jogadores abertos nas pontas, nessa função está difícil a reposição, analisando as peças que a gente tem. Para jogar ali como, vamos chamar de segundo atacante, tem gente que chama de ponta de lança. É uma função que o Cruzeiro não tem tantas opções no elenco, com qualidade, para substituir o Wellington Nem. E é bom destacar que o Wellington Nem vinha fazendo partidas espetaculares. Essa contra o Vasco, foi uma partida um pouco regular dele, tanto que ele sai machucado. Mas a partida contra o Operário, o Wellington Nem gasta a bola de um nível que foi triste o Cruzeiro não ter ganhado, para compensar essa partida que ele fez. Foi uma partida muito boa, e o Wellington Nem vem jogando vários jogos em sequência, sempre se doando ao máximo, sendo indo até o final da sua condição. E ele é um cara que a gente já conhecia os problemas físicos dele, os problemas físicos que fizeram ele vir para o Cruzeiro. Ele estava no Fortaleza, não conseguia jogar, tanto nos outros clubes que ele passou também, ele teve esses problemas físicos nos últimos clubes. E aqui não está sendo diferente, mas vinha sendo muito utilizado. Tanto que o Cruzeiro precisa muito dele. Então o Lucha, eu lembro que o Lucha deu uma segurada nele em um jogo ou dois no máximo, mas no geral ele é um cara que está sobrando ali no ataque. Ele é um dos melhores jogadores do Cruzeiro, para não dizer o melhor atualmente. E acaba que esse excesso de utilização desgastou. Era uma coisa que não era difícil de se pensar. Mas creio que foi um risco que o Luxemburgo tomou, junto com toda a sua comissão, que o Cruzeiro precisa desesperadamente vencer. Então a gente vai apostar no cara que está aqui no limite. Tanto quanto apostou no Bruno José machucado contra a ponte e ele decide o jogo. Então o Cruzeiro está mais ou menos nesse nível. Jogadores que poderiam atuar como segundo atacante ali na minha visão. O Dudu, mas o Dudu é aquilo. Não vem acrescentando muito nos jogos que vem jogando. O Marcinho é um cara que eu acho que poderia ocupar essa posição também. Mas não vem em boa fase. O Marcinho vem fazendo partidas muito ruins. Mas é um cara que se estivesse bem, eu apostaria nele como esse segundo atacante, mais próximo do gol. Como o Cruzeiro não tem essa peça, para substituir ele de imediato, o Elitonei naquela função, a gente também pode escalar o Thiago, mas aí seria dois centravantes e não deu muito certo contra o Vasco, já foi mostrado. Eu acho que o mais seguro para o Luxemburgo fazer é mudar esse esquema, é não jogar nessa função de dois atacantes, é voltar para aquela de dois pontas abertas e um centravante. Porque nessa função de dois pontas abertas, a gente tem peças que podem suprir. A gente pode jogar com o Bruno José de um lado, Claudinho de outro, o Felipe Augusto como ponta, não é grandes coisas, mas é melhor do que ele como segundo atacante. Então acho que a gente tem um leque de opções, mas fugindo dessa função tática de dois atacantes mais centralizados, com dois pontas abertas. Aí eu acho que a gente pode suprir de uma forma mínima, porque a falta que ele vai fazer é em qualquer formação. Ele é o melhor jogador de linha do Cruzeiro hoje, e sim, falo com tranquilidade. Então é uma perda complicada para a gente, para esse próximo jogo contra o CSA e os demais. O Cruzeiro não informou o tempo de recuperação dele. E a torcer para o time conseguir encontrar maneiras de ganhar jogos sem o Wellington Ney, que vinha sendo muito importante para a gente. Eu acho que o melhor a se fazer seria essa formação com o Bruno José, se ele tiver condições, e Claudinho. Claudinho aberto rende muito bem. Claudinho no meio, não. Claudinho aberto é uma opção interessante. Não vai dar aquela amplitude, porque ele não é esse cara para chegar na linha de fundo, mas ele traz o jogo para o meio, ele trabalha muito bem essa bola, faz tabelas. Então eu acho que essa formação com o Bruno Claudinho e Moreno é a mais segura e a melhor a se fazer na ausência de Wellington Ney. O Cruzeiro Repórter de hoje é mais curto, era para falar dessa lesão do Wellington Ney e as opções que temos. Então vou caminhando aqui para o final do vídeo, vídeo do meio da semana é assim mesmo, é mais curto. Eu agradeço a você que tem dado a moral aqui para o canal, tem continuado a assistir os vídeos. E é isso, se inscreva para não perder nada, para estar sempre recebendo os vídeos aí no seu feed. Muito obrigado e até a próxima. E aí